Música Fala galera, beleza? Eu sou o Danilo Pereira, sou criador de conteúdo na área das apostas esportivas, apostador profissional há mais de 12 anos e trago pra vocês verdades, trago fatos, solifatos, como muita gente fala. Muita gente me pergunta, Danilão, é fácil viver de apostas esportivas? Danilão, é possível ser profissional? Danilão, como faço pra isso? Eu respondo pra você com outras perguntas. É fácil ser advogado? É fácil ser médico? É fácil ser professor? É fácil ser pintor, cantor, ilustrador, sapateiro? É fácil? Óbvio que não é fácil. Tudo na vida de qualquer um, na minha, na sua e na de todo mundo que tá assistindo esse vídeo, é questão de esforço versus recompensa. Obviamente que, não posso ser hipócrita de falar pra você que algumas pessoas terão mais velocidade nesse trajeto, terão mais facilidade. Por quê? Existem algumas coisas que te fazem ser um vencedor. Uma delas é o seu esforço, sem a menor dúvida. Outra coisa delas é a tua qualidade, o teu QI, a sua capacidade técnica. Se você tem os dois, muito bom, perfeito, você vai chegar no sucesso com certeza, inclusive até mais rápido do que algumas outras pessoas. Quer dizer que se você não tem tanta qualidade, você não vai ter sucesso? Mentira, você vai conseguir também chegar no sucesso, tá? Pra efeito de comparação, eu não quero colocar aqui nesse vídeo um exemplo aonde a gente gere uma polêmica, mas sim apenas algo que possa ser mais factível de você entender. Quem você prefere, o Messi ou o Cristiano Ronaldo? A pergunta é muito abrangente, né? Eu, pra ter no meu time, pra ter no meu time, eu prefiro o Cristiano Ronaldo. Eu prefiro o Cristiano Ronaldo. Por vários motivos. Pra mim o Cristiano Ronaldo é mais decisivo, pra mim o Cristiano Ronaldo é mais o tipo de perfil de jogador que eu gosto do que o Messi. Mas quem tem mais dom, qualidade, o Cristiano Ronaldo ou o Messi? Você pode ter sua opinião e eu respeito. A minha opinião é que dom, dom o Messi tem mais. O Messi é mais extraterrestre do que o Cristiano Ronaldo. Mas nem por isso eu prefiro o Messi do que o Cristiano. Eu prefiro no meu time ter o Cristiano Ronaldo do que o Messi. E por quê? Porque pra mim, o Cristiano Ronaldo alcança o que o Messi faz ou mais do que o Messi. Então no mínimo, no mínimo ele está na mesma prateleira do que o Messi. E aí é uma questão de gosto e de opinião. Você preferir um ou outro. Cada um é livre pra ter a sua própria escolha aqui. Então o Cristiano Ronaldo, ele conseguiu sucesso com o dom, ok? Ele tem um dom, não tanto quanto o Messi, na minha opinião. Mas ele se esforça muito. Ele se cobra, ele vai atrás do sucesso, ele procura o sucesso. Então pra você ter sucesso nas apostas esportivas, você pode ter ou não tanto dom assim, mas obrigatoriamente você tem que ter esforço. E eu acredito que isso acontece pra todas as áreas. Médico, advogado, professor, todos os que eu falei aqui. Então o primeiro ponto pra você ter sucesso é se esforçar. E aí vem a resposta desse vídeo, da pergunta desse vídeo. É fácil ser um apostador? É fácil ser um tipster, criador de conteúdo, o que você quiser chamar? Não é fácil. Exige muito esforço. Não existe receita de bolo. Não existe método mágico. Não existe método comprovado a ponto de que seja fácil você executá-lo e que vai te dar retorno. Existem métodos comprovados que você vai precisar estudar e precisar executá-lo, dedicando uma parte do teu dia pra isso. E principalmente se preparando psicologicamente para enfrentar os problemas que estão no caminho. Então minha resposta é, não é fácil ganhar nas apostas esportivas, não é fácil ganhar no trade. Eu não sou trader, mas eu posso falar também que não é fácil, porque é mais ou menos o mesmo barco. Envolve os mesmos sintomas. Então não é fácil ser médico, não é fácil ser advogado, não é fácil ser nada disso. Muito menos é fácil ser apostador. Então amiguinho e amiguinha, se você chegou até esse vídeo porque você viu o título e falou Puta cara, será que é fácil? Eu acho que ele vai falar que é, porque ele quer vender curso, porque ele quer vender algum produto, porque ele quer fazer as pessoas se inscreverem na Pineco. Muito pelo contrário, eu volto a reforçar, 97% de vocês, não vocês aqui, mas do mundo de apostadores serão perdedores. A diferença é que com uma audiência qualitativa como esse canal tem, porque ele é um canal que gera conteúdo, passa propriedade intelectual para as pessoas, essa porcentagem não é de 97%. A gama de apostadores que estudam conteúdo de verdade nesse canal serão muito mais vencedores do que os 97 que não se esforçam. Então aqui está a relação esforço versus sucesso. Se você é um extraterrestre, como é o Messi, e você simplesmente encostar na parede e tentar fazer métodos mágicos, você não vai conseguir sucesso. O Messi tem o que ele tem, porque além de esforçado, ele é um ET, ele tem um dom absurdo. E o Cristiano Ronaldo se esforça ainda mais do que o Messi, isso não dentro de campo, nada disso, mas cuida dele como... Ele faz com que aquilo que ele tem de melhor, a sua capacidade física, fisiológica, esteja sempre em níveis altos para que ele possa render tanto quanto ou mais do que o Messi. Se você me perguntar a minha opinião, como eu já falei, eu preferia ter o Cristiano Ronaldo no meu time do que o Messi. Embora os dois sejam, na minha visão, um abismo de diferença entre qualquer outro jogador de atualidade. Beleza? Essa é a relação que eu queria falar para vocês e está aqui a minha resposta. Se você tem o sonho de viver de apostas esportivas, acredite no seu sonho. Eu acreditei no meu, eu me empenhei para isso, eu me esforcei para isso, e aqui estou eu com uma carreira de mais de 12 anos. Se durante esses 12 anos eu tivesse encostado e eu não tivesse procurado o melhor caminho para mim, eu jamais estaria aqui, chegaria aonde eu cheguei. Então acredite em você, se esforce e com certeza você vai conseguir encontrar o caminho que você quer. Beleza? Tamo junto galera, o sucesso é lá. Você tem que chegar até ele porque ele não vai vir até você. Beleza? Tamo junto, forte abraço, valeu. Tchau, tchau.